Tá bom. Então, eu vou compartilhar a tela de novo aqui. A qualidade da nuvem é muito ruim. Tá. Estão vendo, né? Deixa eu voltar aqui para onde eu estava. Sim, já vejo. Tá bom. Então, hoje eu vou mostrar aqui alguns exemplos de como a gente usa duas bibliotecas. Esse material todo aqui que eu vou falar hoje, ele está nesse GitHub aqui, que é do Rodrigo, que é o aluno de doutorado que eu comentei com vocês, até que eu usei também a qualificação dele para pegar algumas imagens, né? Então, ele tem bastante código lá de vários assuntos, até de artigos que a gente já publicou. Ele põe lá e eu tirei essa parte aqui, né? Tornei ela mais didática para a gente conversar um pouco hoje. Então, essencialmente, eu vou falar de duas bibliotecas. Uma é da NetworkX, que trabalha com rede complexa. Aí tem aqui o site, não é esse. Espera aí. Aqui. Esse é o site da NetworkX. Tá? É uma biblioteca bastante aí tradicional para trabalhar com rede. Tem aqui o documento, né? Quer dizer, o manual dela, tá vendo? É novo, é bem recente, é de novembro. Eu baixei aqui também o manual. Se a gente tiver alguma coisa que a gente queira consultar, a gente pode olhar. Mas ele é bem completo também, olha. Ele faz uma introdução, fala de como é que a gente cria um grafo, né? Algoritmos para a gente desenhar, estuda de dados. Depois ele vai falar os tipos de grafos, né? Que a gente pode também trabalhar. Diversos algoritmos para fazer praticamente o que a gente quiser, né? Desde as medidas que a gente andou estudando, como aqui está vendo a centralidade. Essa sessão aqui vai incluir basicamente tudo que a gente falou, né? Na primeira vez, lá na primeira aula. E tem outras coisas, né? Tem códigos para trabalhar com ciclos, componentes conexas, distâncias, né? Então, aí é um mundo a ser explorado, né? Eu não vou falar nem metade, não dá para falar de tudo isso. Eu vou ficar mesmo, basicamente, lá nas de centralidade mesmo, ó. Então, tem bastante aqui função. Tem umas funções de algebra linear também, ó. Envolvidas para a gente converter os formatos, então, NumPy, SciPy, Pandas, dicionários. São outras bibliotecas do Python também, né? Como que a gente consegue mesclar o NetworkX trabalhando com essas bibliotecas aqui. Formatos, né? De lista de adjacência, GML, arquivos de rede, JSON. Como que tudo isso aí também conversa com a NetworkX. Para desenhar, essencialmente, é o Matplotlib, que eu costumo usar, mas também tem essas outras bibliotecas aqui, que eu nunca trabalhei para fazer essa parte mais visual. Eu costumo ficar no Matplotlib mesmo, tem me atendido, mas tem aqui também essa GraphVis aqui, né? Para quem quiser ler, enfim, tem bastante coisa, né? Então, a gente vai ver um pouquinho, sim, de nada dessa biblioteca, mas está aí para quem não conhecia, né? Poder explorar depois. Deixa eu voltar aqui no meu... Acho que não é aqui, não. Aqui. Então, eu vou... Aqui tem outras coisas, né? Aqui é besteira. Justamente a Matplotlib, que é para a gente desenhar. Aqui é uma biblioteca de estatística, que eu vou calcular uma média lá embaixo, mas nem precisava dela. Isso aqui é porque, dependendo de onde a gente rode, ontem eu gerei esse Polab, aí eu passei para o próprio Rodrigo V, né? Que é o autor aqui da maioria desses códigos. Aí ele falou que na máquina dele, que ele não usa o Polab, estava dando muitas warnings, e ele botou isso aqui para eu tirar, mas aqui no meu, por exemplo, não aparece, tá? Então, isso aí talvez não seja necessário. Bom, então a gente criou aqui um monte de rede. Embaixo, criei uma rede de bar a base, lembra? Que a gente viu que é a rede livre de escala. Essa daqui tem 50 nós, e esse parâmetro 1 aqui é quantas conexões a gente vai botar para cada nó novo que entra. Para lembrar, a gente define em cada etapa o número de conexões que o novo nó vai se ligar com os demais, e a gente sabe que sempre os nós mais conectados têm preferência a receber as novas conexões. Então, aqui, ele vai conectar uma conexão só para cada nó novo. Esse Tutgraph aqui, é a rede 4, é esse grafo aqui, né? É um grafo padrãozinho, regular. O Edros Reni é a rede aleatória, então também com 50, e aqui é a probabilidade de você, dados dois nós, ligar eles ou não. E aqui é o OutStrong, que é aquela outra modelo de mundo pequeno. Aqui também o número de nós. Aqui, se não me engano, acho que é o grau que você quer ter média. E aqui também a probabilidade de conexão. Lembra que é uma coisa entre uma rede regular e uma rede aleatória. O OutStrong tem aquela propriedade de mundo pequeno, que os nós estão todos perto. Então, eu criei essas redes, estão todas aqui embaixo. São só essas mesmo. Acho que são um, dois, três, quatro. Se não me engano, um, dois, três, quatro. Acho que tem mais aqui, né? Acho que eu me perdi aqui em algum lugar. Ah, tem essas aqui também, né? Grafos completos, quer dizer, né? Que todo mundo está ligado com todo mundo. Também tem uma função em que o MATLAB faz... O MATLAB, não, desculpa. O Python faz isso, o NetworkX faz isso. Então, a gente criou um grafo completo e depois desconectou algumas coisas. Porque aqui está completo esse pedacinho, esse pedacinho, esse pedacinho. Aqui também, né? Aqui também tem um grafo completo e depois tem umas estrelas, né? Então, esses dois primeiros têm uma construção nesse sentido. A gente adiciona arestas a grafos completos. Então, eles ficam aí com uns pedaços que são assim, como se fossem umas estrelas. Aqui também, ó. O NetworkX é de estar, tá vendo? A gente, a partir de um grafo completo, adiciona uma estrela. Então, fica assim, tá vendo? Então, esses dois primeiros têm essa coisa de grafo completo e adicionar umas arestas na mão. Esse daqui é o TutiGraph. E esses dois aqui são um aleatório até muito pequeno, né? Um é Barabase e o outro é o WhatStrongest. Então, tem esses grafos todos aí. Aqui depois é uma partezinha para a gente plotar, né? Então, existem várias funções também no NetworkX para a gente fazer o plot das redes. Então, uma, por exemplo, é essa daqui, camada Kawaii, que ele sempre plota igual, né? Tem algumas que plotam meio aleatório, tantas que plotam formato circular. Essa aqui a gente costuma usar bastante porque ela tem um layout que, para a gente, faz sentido, né? É bom, atende a gente. Mas isso aí é um pouco questão de costume. Então, eu peguei essas redeszinhas aí para a gente poder, então, dar uma estudada nas medidas dela. Aqui é uma função também que a gente vai plotar as medidas com uma cor, né? Quer dizer, da menor... Do nó que tem a medida menor até o nó que tem a medida maior. A gente vai de uma escala do amarelo para o laranja. Então, isso aqui faz isso, tá? Não vou me atentar muito a isso. E aí, aqui tem as medidas que a gente meio que trabalhou, né? Também de fácil utilização, a maioria delas. Daria para a gente fazer a própria implementação, se a gente quiser. Algumas dependem um pouco de medidas de caminho, né? De distância na rede, são bastante custosas. Então, eu peguei aqui, para a gente aprender a usar a NetworkX, eu peguei aqui as principais, vamos dizer assim, né? Que é a Agen Vector, né? Que é aquela do alto vetor. É bastante fácil da gente usar, né? A gente pega aqui e coloca a rede, né? Para comentar o número de interações. Peguei aquela Close Necentrality também, né? Que é a mesma coisa. A gente dá para ele a rede, ó. NX ponto, né? NX é o NetworkX, que eu nomeei lá em cima, né? NetworkX, Close Necentrality, a rede. Pronto, ele plota para a gente ver. Eu vou relembrar um pouquinho o que é cada uma dessas. A Bitwina e Centrality, que é a outra medida que a gente viu, também usa igual, ó. O nome é bem intuitivo, a utilização da biblioteca. Essa K-Core aqui eu não falei, mas eu vou falar agora, é bem simples de entender. É uma medida que, na verdade, você vai pegar, é como se fosse o coração mesmo da rede, né? E esse K tem a ver com, quanto maior esse K, talvez mais para o miolo, né? Quer dizer, mais para o centro da rede a gente vai. Eu vou explicar ela na figura já, já. Tem o Cluster Coefficient, lembra? Que é aquela medida que a gente consegue entender como que os vizinhos de um nó estão ligados, né? Dá para a gente um pouco do número de triângulos. E o grau, né? Que é mais simples. Então, nessas redes todas que a gente trabalhou aí, a gente consegue ver essa configuração aqui. Então, a primeira é o Egan Vector. O Egan Vector é aquela que dá aquela ideia de que, se a gente jogar, né, uma substância, se supor, né? Supuser que a gente tem um passeio aleatório na rede, a gente coloca uma substância em cada nó e deixa evoluir. Quando isso daí estaciona, a gente vai ter uma quantidade de substância em cada nó. E, claro, nós muito conectados a nós que estão... Nós conectados a nós que também tem bastante conexão, tendem a receber mais informação, né? Então, a gente tende a ter alto valor de Egan Centrality para nós que estamos conectados com nós, bastante conectados. Então, por exemplo, aqui, aqui, ó. Esse aqui, tudo zero, né? Ele está longe aqui, né? Dos demais. Está na outra componente, né? Conexo. Então, na verdade, tem um pouco a ver com isso também. Esse aqui, esse do meio, né? Ele recebe basicamente desses todos aqui, mas ele também está ligado a esse grupo, né? Mas um pouco longe. Então, também tem aí um valor para ele alto. Esse aqui, todo mundo, né? Fica com a mesma coisa, né? Espalha, né? De uma maneira... É muito regular essa rede, né? Então, a informação fica espalhada. As outras duas aqui, ó. Vamos ver, lembra? Vamos ver aqui que eu esqueci de botar o nome, né? Mas lá para baixo, acho que nos outros eu coloquei. Só para a gente lembrar o que é o quê, né? É a rede dessa daqui, essa que a gente criou, a Barabase, acho que é a terceira, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. A Barabase é a segunda, talvez, né? Segunda não, porque tem essa aqui primeiro. Depois tem essa. Mas ele colocou um, dois, três. Essa tem... É, a Barabase é a três, está certo. Então, um, dois, três. Não estou achando que a Barabase é essa aqui, não. Estou achando que é essa daqui, talvez, né? Enfim, tá? Ah, lá embaixo eu melhorei isso, né? Porque ficou ruim essa questão da visualização. Um minutinho. Pede para o papai botar, tá? Aí, ó, eu tenho a Close Necentrality. Então, espera ele voltar. Tem a Close Necentrality, que é aqueles nós que... Só um minutinho, filha, tá? Tem a Close Necentrality que vai dizer para a gente, né? Os nós que estão no meio da rede, lembra? Que dá aquela importância, né? De acordo com a localização, que está mais perto de todo mundo. Então, tem aqui, né? Esse nó aqui está perto tanto desse grupo quanto desse. Quanto daqui para cá. Tem essa aqui que está... Esse aqui também está perto, né? De, basicamente, todo mundo. Aqui também, esses nós aqui. Que é meio que mais confuso essa rede aqui, né? Porque tem um monte de folha, que a gente chama, né? De nós com grau 1. Então, a gente tem, ó, esses nós aqui. Esse aqui tem esse miolo que está mais bem localizado. Mas como é muito mais regularzinho, né? Acaba que a rede toda, assim, como um todo, está bem distribuída, né? E nessas outras aqui também é mais ou menos a mesma ideia, né? A Bitune Centrality é um pouquinho diferente. São aqueles nós que justamente estão em lugares estratégicos para conectar partes diferentes da rede. Acaba que tem, assim, dependendo da rede, tem um pouquinho de relação com a Close Necentrality, porque a Close Necentrality é quem está mais no meio, perto de todo mundo. Aqui quem conecta grupos distintos, né? Então, como se funcionasse como pontes, né? Então, a gente também consegue visualizar, né? De acordo aí com os valores que a biblioteca nos forneceu, quem é que está conectando diferentes partes. Percebe que aqui, por exemplo, foi basicamente a mesma coisa do Close Necentrality, justamente por causa dessa regularidade aí da rede. O CACOR, né? Que eu tinha falado para vocês que era uma espécie de coração, né? Da rede mesmo, tem a ver com justamente as conexões, né? De um determinado nó. Então, quem é o COR, né? O 1-COR, por exemplo. Seriam todos os nós que têm apenas uma conexão. Então, é esse aqui. Aí a gente remove ele, né? Da rede. E aí vou olhar para todo mundo que tem duas conexões. Então, é esse, esse e esse. Se eu tirar eles da rede, né? Na verdade, esse aqui também, né? Também tem duas. Então, esse aqui é o 2-COR, né? Depois o 4-COR é o resto todo, porque todo mundo vai ter quatro conexões, né? Não vai sobrar mais ninguém. Então, aqui a gente consegue até o 4-COR, né? Então, quer dizer, se a gente quisesse olhar o nível 4 para fazer uma análise, isso aqui é bom para a gente tirar, às vezes, justamente, esses nós que têm muitas folhas. Essa rede tem muitas folhas, que a gente chama, né? Nós, redes, nós com uma ligação só. Então, aquilo ali, às vezes, topologicamente falando, para a gente não interessa muito. Então, a gente tira, né? E aí, a gente fica só com o coração mesmo da rede. Como, por exemplo, aqui, né? Aqui, se a gente for tirando tudo que tem a conexão, esse aqui a gente tira. Aí, quando a gente tira isso tudo aqui, esse carinha aqui, se você fazer assim para mim, ah, mas esse cara aqui não tem só uma conexão, né? Ele tinha um monte. Mas o que vale é que, depois que eu tiro todo mundo que tem uma conexão, esse aqui ficou com uma só também, né? Ficou só com essa, ó. Então, no fundo, né? Ele, moralmente falando, ele também só tem uma conexão, porque ao tirar todos com uma, ele ficou com uma também. Então, a gente também remove ele. Assim, sucessivamente. Então, ao tirar esses todos aqui em volta, que tem uma conexão, esse daqui também passa a ter uma, né? Então, no fundo, esse pedaço aqui, né? A gente pode dizer que tem uma menor importância, né? No fundo, esse aqui, ó, é o que tem cinco conexões, né? É o miolinho, assim, vamos dizer, da rede, né? Apesar de a gente estar meio periférico, mas para a gente entender mais ou menos essa ideia, né? Então, aqui, todo mundo aqui tem core 1, aqui tem 3, né? E aí, a gente vai entendendo um pouco, né? Esse miolo da rede. Aqui, mais para o meio, tá vendo? Eu tenho o K3, o resto em volta é 2, 0, 1, né? Aqui tem esse aqui, que tem K2, e o resto do mundo vai ter o K3. Então, dá uma ideia de que a gente quiser fazer uma análise, né? Mais, entrar para a rede, pegar um miolo, uma rede muito grande, a gente imagina, né? E quiser pegar um nível mais, né? Mais para dentro de conexões, a gente pode, né? Jogar o resto todo fora e fazer, por exemplo, uma análise topológica de um K core aí que a gente estabelecer, né? Bom, o cluster de coeficientes, que eu também já tinha falado, né? Tem a ver com aquela coisa dos triângulos, né? Então, eu tenho que dar uma olhada para um determinado nó, ver se os vizinhos dele, né? Estão também conectados, né? Então, esses carinhas todos aqui, ó, tem cluster em 1, e a gente vê um monte de trianglinho aqui, justamente porque isso aqui é um grafinho completo, né? Então, está todo mundo ligado com todo mundo. Esses caras aqui, essas perninhas, né? Vão ter cluster em zero porque, de fato, né? Ninguém aqui, ó, está ligado com ninguém, não tem informação de triângulos aqui, né? Então, cuidado dele ser um hub, né? Foi até que eu comentei quando eu falei dessa medida também da primeira vez. Um hub tende a ter um cluster embaixo, né? Porque a chance dos vizinhos de um hub estarem todos interconectados é baixa, né? Então, ele acaba tendo um cluster embaixo também. Então, a gente consegue visualizar, então, é que vocês podem pegar, brincar um pouco, né? Com essas medidas que a gente viu, gerar vocês, redes, tanto modelos prontos, né? Quer dizer, pegar modelos de barabase, diferentes formas para fazer, né? Aqui. Pode pegar, né? Barabase, que foi a rede livre de escala que a gente viu, né? Pegar a quantidade de nós que a gente quiser e variar isso aqui, né? Quando a gente varia isso aqui, ele é interessante, porque a gente vai... Aqui, cada nó novo que entra, vai ter uma conexão nova só. Vocês podem aumentar isso. Cada nó novo que tem, sei lá, tem cinco novas conexões. Então, a gente tende também a ter um cluster coefficient, por exemplo, um pouco maior quando a gente faz isso, né? Essa rede aqui vai ter um cluster coefficient mais baixo do que se eu pegar uma com 50 e eu colocar cinco conexões a cada vez conhecido um nó novo, né? Porque eu vou tender, né? A conectar mais gente e a chance de eu gerar triângulos aumenta também. Então, a gente pode brincar um pouco com essas redes, né? Com esses modelos prontos, que a gente sabe mais ou menos o comportamento que ele tem, com essas redezinhas mais bonitinhas, que eu digo, né? E brincar também um pouco como a gente fez aqui, né? Pegar uma rede mais... Um modelo pronto e aí a gente tentar fazer, né? Desconectar e colocar arestas novas para a gente criar redes com determinadas propriedades. Então, eu quero, sei lá, um grafo completo desse pedaço, quero colocar uma estrela no outro, quero colocar um outro pedaço que tem, né? Uma parte mais regular e entender como que essas medidas vão variar aí dentro, né? A gente também tem essa dinâmica dessas medidas, né? Fazer uma sequência de redes. Enfim, dá para a gente, né? E explorar bastante, né? E conseguir entender bem essas medidas, né? Então, acho que o objetivo aqui maior desse... Desses primeiros códigos aí foi esse, né? A gente tentar ganhar intuição, né? Ao tentar trabalhar com essas medidas. Aqui foi o grau, né? Só esqueci de comentar, mas o grau é mais intuitivo da gente entender, né? Não é tão difícil. Pode falar. Depois vai poder compartilhar o código? Vou, vou poder. Vou. Tanto o código, eu esqueci de falar também, vou ter essa fala aqui agora. Deixa eu ver se é que está, porque aqui, ó. É aqui? Não, espera aí. Acho que eu... Eu acho que eu... Vou clicar lá, então. Aqui, né? Ah, achei. É a página do Rodrigo aqui, está vendo? Espera aí, deixa eu ver se eu acho aqui melhor. Aqui, ó. Esse aqui é o GitHub. Aqui tem vários códigos de rede complexa, mas eu nem peguei tudo, senão ficava muita coisa, né? Ele fala aqui de muita coisa, o que a gente quiser. Desde plot também, grafos bipartidos, né? Esse aqui eu vou falar agora. Tem coisa de correlação, tem bastante coisa aqui já. Tem aqui também uma sessãozinha de TDA, a Dianácia Ocológica de Dados também, que ele também colocou aqui, umas coisas que a gente tem feito, né? Até do curso lá do pessoal lá da FGV, que a gente andou estudando, ele pegou os códigos de lá, mexeu e colocou aqui. E tem outras coisas, né? Os artigos que a gente publicou que usam esses códigos também daqui, estão lá, então dá para olhar aqui o GitHub dele. Mas, de qualquer forma, esse código que eu fiz, baseado nos códigos dele, eu também vou... esse código que aqui eu baixo ele hoje e mando para você, tá, Stefanela? Aí você pode botar aí para o pessoal ouvir. Ótimo, ótimo. Obrigada. Aqui, ó, é uma comparação da distribuição de grau de uma rede aleatória com uma rede de Albert Barabás, que é um modelo para a gente tentar, né, reproduzir aí uma rede livre de escala. Para fazer isso, a gente usou essa biblioteca aqui chamada Power Law, que foi, né, trabalhada, desenvolvida, publicada, né, nesse artigo daqui, que também quem quiser olhar pode pesquisar depois, né? Para que a gente mexeu... Para que serve essa biblioteca, né? Ela serve para a gente estimar o coeficiente angular daquela reta, né? Porque eu... Vou mostrar aqui embaixo. Uma distribuição livre de escala, né, na escala logarítmica, ela é aproximadamente uma reta aqui, né? Então, a gente pode tentar estimar esse coeficiente angular, que é o coeficiente da lei de potência, né, que descreve essa distribuição original que está aqui, né? Isso aqui é a escala linear. Então, a gente usa essa biblioteca para estimar justamente, ó, esse gama. Lembra que eu falei rapidamente da aula passada, ou na primeira, agora eu já não lembro, que o valor do expoente, né, da lei de potência, de um modelo de Alva de Barabás, que tem dia 3, né? E essa era uma das limitações, porque em redes reais, se a gente for pesquisar, o gama, né, das redes livres... Livres de potência... Livres de escala, desculpa, né, das redes reais é estar entre 2 e 3. E o modelo de Alva de Barabás, ele tende a 3, né, quando para N é bastante grande, né? Então, esse era um... Mas uma das limitações, entre aspas, porque está um pouco fora do que são as redes reais, né? Mas, de toda forma, né, a gente consegue estimar, usando essa função PowerLaw, esse coeficiente angular, que é o... o coeficiente da lei de potência. Então, eu vou voltar aqui para ver o que a gente fez, né? Então, a gente pegou essa biblioteca, Aí, aqui, a gente também, né, calcula esse PowerLaw aí, né, que é o gama, fit PowerLaw, tem a ver justamente com a biblioteca, né? Então, a gente estima esse PowerLaw aí, lógico que eu dou o grafo primeiro aqui, né, dado o grafo, ele vai fazer aqui, né, algumas pontinhas e vai estimar, né, o... o coeficiente da lei de potência, que a gente chama de gama, né? Então, essas funções todas aqui vêm dessa... dessa função. Uma coisa interessante é que, para estimar esse coeficiente da lei de potência, ele trabalha com uma caracterização que ele exclui, ó, tem até aqui comentado, né, ele exclui os nós com um grau menor do que um determinado camínimo, então, por isso que tem essa outra função aqui que dá para a gente esse camínimo a partir do qual... abaixo do qual ele vai excluir os nós e aí ele consegue, então, estimar esse coeficiente da lei de potências, tá? Então, a gente usa, então, essa função aí... Acho que usa mínimos quadrados, né, para poder... Faz essa estimativa, né? Tem lá os pontos e ele tenta botar a melhor reta que se ajusta ali. Então, é outra forma de fazer também, né? A gente pode fazer direto por mínimos quadrados. Aqui é uma funçãozinha de plot, né, só para a gente conseguir plotar isso tudo. Então, plota desde do grau, né, da distribuição de grau na escala linear, na escala logarítmica, né, e aí tem essa figura aqui embaixo. Então, aqui é o Powell-Offittin, quer dizer, é a reta que ele colocou aqui, né, percebe que não é uma... uma linha, né, absolutamente bonitinha, né, uma aproximação. Então, a rede inicial tem 10 mil vértices, tem quase 30 mil arestas, o grau médio é 6, o maior hub tem 331 nós, inclusive aqui a gente imprimiu os maiores hubs, ó, os maiores hubs dessa rede tem, ó, e percebe que ela foi gerada, né, a gente queria 10 mil nós e cada ano novo a gente fazia três novas conexões, com aquela ideia de que quem vai receber essas conexões, quem tem chance de receber elas, os nós que já tem bastante conexão, né, que é aquele preferencial attachment, né, que é a maneira que a gente conecta. E aí a gente tem os maiores hubs, ó, o maior hub tem 371 nós, o segundo tem 308, até que o décimo tem 121, só pra gente ter uma ideia, né, de como que essa dinâmica dos hubs evolui. Então, aqui tem, aqui é só, né, uma brincadeira justamente pra gente dar uma olhada na distribuição de grau na escala linear, na escala log-log, e essa aqui é a distribuição acumulada, né, a gente vai acumulando e fica aqui mais bonitinho. E aqui justamente é a função power-fitting pra aproximar o valor, né, do coeficiente aqui da lei de potência que é aproximadamente 3.119 aí nesse caso, né. Bom, pra uma rede aleatória agora, né, gerando uma rede aleatória, eu peguei agora o modelo de Edros-Renis, lembra que a gente pegou lá, eu peguei lá o número de nós que eu quero, quero também 10 mil e é uma probabilidade que eu tenho de, quando eu pegar dois nós aleatoriamente, eu ligar eles ou não, então 0.006, né. Também imprimir os 10 maiores hubs, aí a gente já percebe que tem, né, um comportamento distinto, a gente sabe que numa rede aleatória a gente tem ali um grau médio típico, né, se a gente olhar aqui, um grau médio típico que é justamente 5.96 aqui, ó, 5.96, então é um grau médio típico, lógico que tem, né, aqueles nós que tem um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente tem aquele grau médio típico, então a gente não tem mais, assim, hubs muito destacados, né, eles ficam ali em torno dessa média, um pouquinho maior, mas em torno dessa média, a máxima é 8, né, e o grau 18, desculpa, né, e o grau médio fica ali em torno de 6. Lógico que se a gente for calcular o coeficiente da, né, da distribuição aqui, não dá certo, isso aqui não é de escala, né, então vai aparecer aqui um 12.251 aqui, né, se a gente quiser colocar uma reta nessa distribuição na escala logaritm, né, a escala logaritm é essa daqui, e aqui é a distribuição acumulada, né, de grau. de grau. Então, aqui, esse power law fit não faz tanto sentido, mas é mais para a gente ver essa diferença, né, que aqui a gente tem um grau médio esperado, nenhum nó da rede vai ficar muito longe da média, ao passo que a gente sabe que numa rede livre de escala a gente vai ter, né, pouquíssimos nós com grau altíssimo, né, e muitos nós com grau baixo, né, a probabilidade de encontrar um nó com grau baixo é bem maior, né, então é mais essa diferença aqui, então dá para a gente brincar também com isso, aí depois dá para vocês também fazer a mesma ideia, né, pegarem diversas redes de Barabás e Albert e mudar, né, não só manter a quantidade de nós aqui, né, mas variar aqui quantas ligações novas a gente faz em cada, né, em cada interação quanto a gente está construindo na sua rede, pode botar três, cinco, dez, né, e ver como que isso daí vai alterar na distribuição de grau, todas vão ser livre de escala, mas como que isso aí interfere, né, uma coisa legal de fazer e lá também no NetworkX, se vocês explorarem mais, vocês vão ver outras funções para gerar outros tipos de rede livre de escala, isso aqui é um modelo, né, um dos mais simples, mas tem outros lá que também dá para a gente, né, brincar de colocar lá e estimar aí esse coeficiente ali de potência, pegar, baixar, né, redes reais, a gente pode baixar também redes de, né, de proteína, enfim, do que a gente quiser e também tentar estimar isso aí, né, e ver como é que essas funções funcionam aí num dado, assim, vamos dizer, real, né, então, trouxe para vocês mais para também para vocês brincarem um pouco com isso daí. Bom, aqui é uma coisa que eu não falei, tá, que são robustez de uma rede, né, ataques aleatórios, ataques de uma rede, então, você tem uma rede e aí você quer entender o grau de instruição que a remoção de um nó vai fazer naquela rede, né, então, isso é uma maneira de a gente entender também a importância de um nó, né, eu não cheguei a falar, por exemplo, a gente tem uma rede, né, que representa a sociedade e a gente quer saber, a gente isola uma pessoa, está estudando a propagação de uma epidemia, a gente remove aquela pessoa da rede, isola ela, como que aquela epidemia se comporta, né, então, é mais ou menos isso que são esses estudos de robustez, então, às vezes, a gente está entendendo, está preocupado, né, está interessado e entender essa dinâmica, né, então, eu trouxe aqui um pouquinho também para a gente fazer, né, então, eu peguei aqui essa função ali que é um handle, justamente porque eu vou fazer remoções aleatórias dos nós, né, então, eu vou embaralhar e vou fazer essas remoções, aqui são as mesmas bibliotecas que eu já usei, aí gerei uns grafos diferentes aqui, aqui eu acho que eu numerei melhor e a gente vai conseguir ver melhor lá embaixo, aqui também é um grafo completo, tá, aqui é um grid, um grafozinho todo regular, todos eles vão ter dois mil nós, para a gente poder comparar coisas com a mesma quantidade de nó. Então, esse aqui é um grid, ó, um grafo, né, um grid quadriculado, né, tem quatro ali na frente, o do Barabás e Albert com duas conexões a cada vez que eu coloco um nó novo, duas conexões novas para cada nó novo, um outro de Barabás que eu coloco cinco conexões para cada nó novo, né, esse aqui é um, Barabás e Albert um, e esse aqui, eu não sei, acho que aqui acho que eu fiz na mão, né, eu fiz na mão um grafo em linha, é um grafo que eu vou botando um nó atrás do outro, né, deixa eu ver se eu tenho a figura deles aqui, não, não tem, achei que eu tivesse, mas não tem, é um grafo em linha, né, então, coloco um, coloco o outro, depois coloco o outro, assim, né, dois mil também, tá, então tem dois, tem três Barabás, aqui só vai mudar quantas conexões novas eu vou colocar em cada vez que eu vou colocar um nó novo, um gráfico, uma linha, um grid e um completo, tá, e vamos ver como é que funciona se a gente remover, né, aleatoriamente nós desses, desses grafos aí, então, todos tem dois mil, quer dizer, o número de arestas vai mudar um pouco, né, porque depende justamente da dinâmica, um grafo completo com dois mil nós vai ter isso tudo aqui de aresta, né, um milhão, 999 mil, né, um grafo regular com duas mil vai ter 3.496, um Barabás, e quando eu coloco duas conexões a cada nó novo que eu tô inserindo na rede, vai ter 3.996, quando eu coloco cinco, já vai ter mais, uma linha, né, eu tô ligando, dois mil, né, e vai ter 1.999, então, um grafo que é uma tripinha assim, né, e o Barabás, 1 também vai ter 1.999, que eu tô colocando só uma aresta nova quando eu tô colocando um nó novo, né, então, como é que será que esses grafos todos aqui, né, essas redes todas se comportam quando eu removo aleatoriamente vértices em cada alteração, será que eu vou quebrar, né, esses grafos, será que eu não vou, essas redes, será que eu não vou quebrar, quais vão ser mais resistentes, né, então, é nesse sentido, então, aqui, tem justamente, tem toda essa dinâmica, que estão aqui em algum lugar, eu embaralhei os, aqui, né, eu embaralhei a lista de nós, né, embaralhei todos eles, e aí eu vou aleatoriamente tirar, né, remover um nó da rede, calcular a componente conexa que sobrou, as componentes conexas que sobraram, né, quando eu retiro um nó da rede, eu posso não fazer nada, pode continuar com uma componente conexa só, ou eu posso quebrar ele em várias partes, né, dependendo do nó que eu tirei, então, toda vez que eu remover um nó, e a rede que ficar, eu vou sempre dar uma olhada, para entender aqui, né, como que ficou essa dinâmica das componentes conexas, por quê? Porque na próxima etapa, eu vou sempre trabalhar com a maior componente que restou, né, em cima dela, que eu vou estar avaliando o estrago que eu fiz, tá, então, esse aqui é o tamanho da maior componente conexa, que eu chamei de LCC, e eu sempre estudo, né, eu sempre, vou medir o impacto dessa remoção com relação ao tamanho da componente conexa maior atual, com a componente conexa que eu tinha no início, né, então, eu sempre vou fazer essa medida para estudar esse impacto. Aqui é só plot, né, então, aqui tem o primeiro resultado que a gente pode, então, tentar aí explorar um pouquinho, então, tá aqui uma legendinha, não sei se tá dando para ver direito, tá dando, né? Então, o gráfico completo é o azul, que é o mais resistente de todos, eu não tô nem vendo onde ele tá, ó, essa linha aqui, né, a diagonal, quanto mais próximo dessa diagonal aqui, né, menor o impacto que a gente vai ter em cima da rede, com a remoção desses nós, então, o gráfico completo, ó, não tô vendo, ele tá aqui, bem em cima da rede, né, da linha, então, ele tem um impacto menor. O gráfico de barabás, quando eu coloco cinco conexões, né, a cada vez que eu coloco um nó novo, também ele é bem resiliente, né, ó, tá aqui bem pertinho, depois o barabás com dois, depois eu tenho esse marronzinho aqui, que é o barabás com um, né, ele tem menos arestas, então ele se destrói mais rápido, o grid regular, e a linha, né, a linha, ela se quebra muito rápido, né, porque ela é uma linhazinha só, né, quando eu tiro um, doido, ela já foi, né, porque é bem vários pedacinhos, né, então, a linha também, ela é pouco resiliente a ataques aleatórios, que a gente chama, né, então as redes barabás, elas são bem resilientes a ataques aleatórios, isso que a gente pode concluir aqui, né, e lógico, uma rede completa já era o esperado. Agora, o que vai acontecer, será, quando a gente fizer ataques dos hubs, né, quer dizer, a gente veio de tirar aleatoriamente o nó qualquer da minha rede, agora eu vou tirar aqueles que têm maior conexão. O que será que vai acontecer agora? Será que vai mudar um pouco o papel dessa dinâmica aqui? Vai se manter? Né, então, foi o que a gente fez agora. Então, essencialmente a mesma coisa, só que agora, às vezes, a gente tem aquela função aleatória, que vai, a gente vai misturar os vértices para poder remover, a gente vai ordenar, aqui, né, os vértices de acordo com o grau. Então, eu vou ordenar os vértices de acordo com o grau, aí eu vou remover, né, seguindo essa ordem, repara que a gente pode ter, né, tanto no aleatório também, o ideal é a gente fazer isso aqui várias vezes, né, e depois tirar uma média, né, porque eu estou removendo aleatoriamente, né, isso aqui é uma realização, posso tirar várias vezes e entender esse comportamento aqui. Aqui, a ordem, quando a gente está ordenando pelos hubs, né, pode ser que a gente não tenha, assim, muita diferença, né, nas remoções, mas quando eu removo um hub, pode ser que eu, não sei o que eu tenha, posso ter, né, hubs com a mesma quantidade de nós, então se eu tenho cinco nós com a mesma quantidade de vértices, eu vou remover um deles, então eu posso ter alguma aleatoriedade aí, então o ideal é a gente refazer, né, essa dinâmica várias vezes, para entender direitinho o comportamento dessas remoções, porque eu posso ter nós empatando, então eu posso tirar um, uma hora a um, uma hora a outro, então a gente sempre, em geral, faz isso repetidas vezes, para entender bem essa dinâmica, que eu fiz uma vez só, mas só para a gente entender, né, então a gente pegou os vértices ordenados, aí eu vou remover, né, mesma ideia, aí eu vou ver as componentes conexas que sobraram, vou pegar a maior, vou estudar o impacto da remoção, comparando o tamanho da maior componente conexa que ficou, com a componente conexa inicial, né, aí depois eu vou reordenar os meus vértices, de acordo com o grau, porque quando eu tiro um carinha, né, pode ser que o grau de outro, de dentro dos vizinhos dele mude, né, então a gente precisa reordenar os hubs, onde assim, os nós de acordo com o grau, então quando eu estou tirando nós da minha rede, a minha dinâmica com relação a essas conexões muda, então eu preciso ver que quando uma remoção acontece, quem passa a ser os novos hubs, né, então eu preciso reordenar, fazer esse processo todo, né, então aqui é só para plotar, né, então é mais ou menos isso que a gente pode tentar fazer, para entender também o impacto dos hubs numa rede, ó, então aqui a gente vê, o grafo completo continua lá intacto, né, ele está aqui em cima da diagonal, depois a gente tem, ó, o grafo, o nosso grid regular, ele tem uma resiliência maior do que o bar à base, é, com cinco conexões, né, lá em cima era o contrário, né, quando a gente estava tirando aleatoriamente, quando a gente tira os hubs, né, o que acontece, né, um grid regular, todo mundo tem o mesmo número de nós, então quando eu tiro um cara aqui, né, os demais passam a ter três conexões, mas você não desconectou a rede ainda, né, então quando eu for tirar o próximo, eu vou tirar outro cara que tem quatro, por exemplo, né, conexões, e aí também eu não desconecto a rede, então eu vou, antes de eu tirar de novo, né, outro carinha que era vizinho de quem eu já tirei, eu vou ter que tirar os outros que vão, vão ter mais, então eu não vou desconectar essa rede tão rápido, ao passo que se eu pego o meu grid regular e vou tirando aleatoriamente, eu posso tirar um cara aqui, depois voltar e tirar aqui de novo, né, então eu faço um buraco aqui, né, então por isso que aqui nesse caso, ela quebra menos rápido do que ela quebrava antes lá em cima, né, então aqui a gente demora, é, um pouquinho, né, para quebrar a rede, aqui é a fração, né, de nós que eu retirei, né, tá, e aqui é a relação que tem, entre quando eu tiro 50%, né, já quebrei minha rede toda, então aqui, até aqui, né, mais ou menos 25% de nós retirados, eu ainda estou com 75%, um pouco mais de 75%, né, da rede original, tá vendo aqui, a leitura desse grafo é essa, então por isso que inverteu um pouco aqui essa dinâmica do grid com a barabase, né, depois tem a linha, né, a linhazinha, a minhoquinha lá, né, aqui é o barabase com duas, com duas conexões cada vez que eu faço, e aqui é o barabase com uma conexão, né, cada vez que eu removo, que ele também, ele acaba rapidinho, né, ele não demora, mas ele também tem menos arestas. Bom, e para explicar um pouquinho por que que isso acontece, né, a gente plotou aqui o cluster e coeficiente, né, dessas redes, ó, né, o que que significa o cluster e coeficiente? Quanto maior o cluster e coeficiente, mais triângulos eu tenho, então a gente tende a ter, assim, uma estrutura, né, mais regular da rede, né, e consequentemente a gente demora mais para destruir ela, então a rede completa, né, ela tem uma rede, o cluster e coeficiente igual a 1, quer dizer, tá todo mundo ligado com todo mundo, né, então é bem difícil de destruir ela, né, eu passo aqui, em que essas aqui, a barabase 5, ela tem um cluster e coeficiente um pouquinho maior do que essa aqui, né, e essas aqui todas tem cluster e coeficiente zero, né, os vizinhos não estão ligados, né, todo mundo, não estão ligados com ninguém, então a gente tem mais dificuldade para, mais facilidade para destruir também, poderia ser uma explicação, né, então, de rede, não trouxe assim tanta coisa, né, mas foram mais ou menos o que a gente trabalhou, né, foi as medidas de centralidade, um pouquinho dos modelos de rede complexa, né, como é que a gente monta, são funções prontas, mas estabelecendo aquela dinâmica que a gente já viu, e o mais novo que eu acabei trazendo aqui foi essa coisa de robustez, mas essa aqui a gente usa bastante, por exemplo, redes de proteína, às vezes a gente tem espécies distintas, que a gente quer saber, né, rede metabólica também, a gente quer saber quais as espécies, conseguem ser mais resistentes a ataques, às vezes a gente tem uma determinada rede de proteína, e você quer saber justamente, às vezes a gente tem determinados tratamentos de doenças, né, que vão atingir uma determinada proteína, então você quer saber se quando você remove a proteína da rede, se aquela proteína, ela é central para justamente manter a rede intacta ou não, né, ela tem, você vai querer atacar, quer dizer, desenvolver medicamentos em proteínas que vão destruir mais a rede, porque aí você descompensa, né, e aí você acaba com determinada, né, com determinada doença, né, então quando a gente vai estudar, por exemplo, proteína nas alvas para tratamento de câncer, é um pouco isso que a gente dá uma olhada, né, a gente quer saber que proteínas vão impactar mais na resiliência da rede do que outras, então é essas que a gente tem que se concentrar, desenvolver medicamentos que ataquem mais aquelas, né, e lógico, diminua os efeitos colaterais, quer dizer, eu não tenho que destruir, eu não posso destruir também partes talvez mais centrais da rede, então a gente tem que olhar também a vizinhança em volta, então enfim, tem toda uma dinâmica aí que a gente pode explorar com esse assunto de robustez, né, que eu não tinha falado, então achei que era uma coisa interessante da gente abordar. Então a Network X, basicamente era isso que eu queria falar, mas tem aqui o manual, né, o manual está aqui no site, para quem chegou depois desse PDF, então é bastante coisa aí que a gente pode trabalhar com as redes complexas, tá, agora eu vou falar um pouquinho da outra parte que a gente viu da outra vez, que é a parte da homologia persistente, né, quer dizer, eu vou falar de uma outra biblioteca que é a Goudry, deixa eu ver se ela está aqui, porque eu estou com esse troço aqui, deixa eu tirar daqui, ou eu sumi com a Goudry, não, está aqui, que é a Goudry, que é uma biblioteca lá do pessoal, né, da França, tem aqui uma introduçãozinha, a gente pode explicar aqui, e aí mais ou menos o que eles falam, né, aqui, a gente pode trabalhar com nuvem de pontos, né, ou matriz de distância, que no caso de redes é o que a gente vai estar mais interessado, a gente, a partir da rede complexa, a gente constrói, né, a nossa matriz de distância, e aí a gente pode trabalhar com esses complexos aqui, né, complexo geométrico, enfim, tem o Viatórios Rips, que foi o que eu falei para vocês da outra vez, né, tem esse complexo público aqui, que o pessoal que trabalha com imagem costuma trabalhar, depois a gente tem as estruturas de dados, que eu falei mais para vocês da filtração, lembra que era uma sequência de complexos simpliciais, né, que a gente queria entender e estudar as estruturas topológicas e como elas evoluíam para os valores da escala, em cada um desses complexos simpliciais, depois tem, a gente pode fazer aqui uma inferência topológica e geométrica, tem a nebulologia de persistência, que foi o que a gente está mais interessado aqui nesse momento, e tem aí um monte de outras, né, outras ferramentas de visualização, de ferramentas geométricas, de estatística, para a gente explorar dentro dessa biblioteca, eu explorei nem muito ainda, pretendo explorar mais, tem esse manualzinho aqui, que eu também não descobri, acabei descobrindo ontem, porque eu achei interessante, porque ele faz uma questão também teórica, não tinha parado para ler ainda, pretendo ler agora ele no futuro breve, então ele fala, por que não a topologia? Então ele discute aqui, né, diversas aplicações, utilizações da topologia, por que a gente trabalha com topologia, a coisa do grafo, e dos complexos simpliciais também, aí ele fala aqui também um pouco, no bem de ponto, bastante, achei bem legalzinho, não cheguei a ler, mas ele faz aqui um, aí de vez em quando ele coloca agora um código, para a gente poder entender um pouquinho a aplicação da biblioteca, nessa questão aqui, aqui ele está trabalhando com PCA, nem é ainda a biblioteca de TDA, propriamente dita deles, mas aí ele faz alguns comentários, ao tal dos complexos simpliciais cúbicos, que são utilizados muito em imagem, deixa eu ver se eu acho aqui a figura que eu vi ontem, em imagem, às vezes a gente quer, sei lá, detectar alguma coisa, não está aqui, mas daqui a pouco vai aparecer, a gente quer detectar alguma coisa numa imagem, então eles consideram os pixels, e eles vão justamente considerar os complexos simpliciais formados por esses cubinhos, que são os pixels, cadê um cubinho aqui, que são esses cubinhos, que são os pixels, então em cada complexo dele, vai tendo mais pixels, até chegar à imagem original, então ele começa com uma quantidade, ele vai pelo valor da luminosidade do pixel, então ele começa do mais claro para o mais escuro, e ele vai adicionando novos pixels, e ele constrói uma filtração de complexos cúbicos, justamente em cada etapa, ele está adicionando novos pixels, aquela imagem que ele tinha, de acordo com a luminância, com a característica que ele quiser, então são chamados complexos cúbicos, em rede complexa a gente não usa esse, mas quem trabalha com imagem, por exemplo, usa, então fala aqui um pouquinho também, fala de ciclos de homologia, um pouquinho daquilo que eu falei com vocês, do H0, do H1, ele fala um pouquinho também, acho que ele fala, inclusive, nesse contexto aí dos complexos cúbicos, depois ele fala da homologia persistente, um pouquinho também, olha o diagrama de persistência que eu mostrei para vocês, aqui ele constrói, aqui já é o uso da biblioteca, GD é a Good He, ele vai construir um complexo simplicial, que é o objeto dele chamado Simplex Tree, e aí aqui, em cada etapa, ele está inserindo um novo Simplexo no seu complexo, está vendo, está inserindo, e depois ele vai fazer o diagrama de persistência, que é simplesmente a gente fazer essa persistência aqui, e aí ele diz até qual dimensão ele quer ir, que é, você quer ir calcular até ciclo, você quer calcular até a dimensão 1, que é o H1, o H2, então você também consegue dizer para ele até onde você quer ir, nessa dimensão também, em alguns momentos você pode dizer para ele até qual o tamanho da escala você quer ir, no geral ele calcula sozinho, o tamanho da escala dos complexos de viratórios hits, então você pode dar para ele o valor da escala, então ele vai fazer todos os complexos simpliciais e até um determinado valor do seu raio, aí ele para ali e ele calcula a homologia de persistência, ou você pode mudar, e ele faz até onde ele acha que vai estabilizar, vamos dizer assim, as componentes, e aqui ele faz a distância botonec, lembra da distância botonec? a distância botonec entre dois diagramas de persistência diferentes, é simplesmente botonec disso, diagrama 1, diagrama 2, GD, que é a good here, então ele faz, é bem simples o uso da própria distância, mas a ideia é que ele vai pegar os dois diagramas de persistência, vai fazer um matching entre eles, vai calcular aquelas distâncias, pega sempre o máximo, cada vez, no final ele pega aqueles valores todos, de todos os matches possíveis, o menor valor é a distância de botonec, então dá para usar aqui, depois tem alguns experimentos usando, então tem aqui, dá para fazer aqui todos os experimentos que ele dá, brincar com esses dados deles aqui, é bem completo, eu não cheguei a ler não, mas ontem eu descobri ele, eu já li outros, na verdade a gente cada vez que explora uma biblioteca dessa, a gente vai parar num lugar, eu em geral parava num outro lugar, então depois manda, manda, eu vou mandar, esse aqui, esse aqui, você já falou, ela achei ontem, eu sempre entro nesse site, e esse aqui eu nunca tinha achado, aí ontem eu achei, eu falei, nossa, aqui eu preciso ler, inclusive eu vou até baixar ele aqui, e eu sempre paro num outro lugar, que ontem eu não achei, tá engraçado, então eu vou ler, vou passar, passar a salve aqui, eu passo para você, então dá para a gente fazer aqui bastante exploração, mas aí o que eu botei para a gente brincar aqui um pouquinho, foi os barcodes de algumas redes, ó, peraí, aqui, os barcodes de algumas redes, então aqui, é o NumPy, nem sei se eu vou usar isso tudo, instalei a GoodRee, é facilzinha de instalar no Colab, eu só vou colocar o exclamação, people install GoodRee, aí eu uso ela como GD, mas plotlib, aqui tem umas outras coisas que eu também nem sei se eu uso, depois a gente precisa ver lá embaixo se a gente usa ou não. Aí gerei mais redesinhas aqui. Então se a gente pegar os mesmos dados e comparar duas distâncias diferentes para construir a rede, pode... Pode dar diferença, pode. Pode dar diferença da GoodRee, assim. Pode, você pode usar duas distâncias diferentes, fazer a diagrama de persistência e ver, e comparar justamente pela bottleneck, né? Pode. Aí aqui eu criei um, dois, três, quatro, agora eu coloquei o nome também, a gente não vai ficar perdido, porque lá de cima foi o único que eu não fiz, né? Um, dois, três, quatro, quatro redes aqui, essas aqui são legais, essa aqui é a mesma que eu tinha mostrado outra vez, essa aqui é essa roda, né? Aqui tem um dodecaído, que é uma bola, Uma coisa legal também que a gente vê, e esse aqui é aquele regularzinho, para a gente ver o que muda, né? No barcode deles. Então lembra que a gente calcula a matriz de distância, quer dizer, eu sei quanto, eu sei a distância de um nó para qualquer outro nó daqui, né? Porque todo mundo tem uma componente só, então a gente faz isso aqui, né? Quando tem uma componente só. Então a partir desses caminhos da minha rede, eu sei calcular a distância de todo mundo para todo mundo, monta essa matriz de distância, então ela está aqui, está vendo aqui? A matriz de distância. Então para todos os grafos, para todos os grafos, eu usei a função que calcula os menores caminhos, está vendo aqui? Os menores caminhos de um nó para outro, então não é basta eu calcular um caminho de um nó para o outro, eu quero saber a menor maneira de dar os dois vértices, eu ir de um para o outro, né? Então isso foi essa matriz de distância. Então para calcular essa matriz de distância, eu trabalho com esses menores caminhos. Então montei a matriz de distância, depois que eu montei a matriz de distância, o que eu faço? Eu jogo fora a rede, quer dizer, não estou mais pensando muito nessas conexões aqui, porque agora o meu espaço médio está definido, e eu vou entender, quer dizer, eu vou estudar a topologia que o espaço médio definido para essa rede vai me dar, então é mais que estudar a topologia da rede, é uma coisa mais geral. Claro que para um certo valor aqui, quando eu chego na distância 1, eu meio que conectei, eu recupero um pouco o que a rede tem, quando eu vou já para a distância 2, aí eu já começo a ter, por exemplo, quando eu tiver a distância 2, esse carinha aqui já vai ligar com esse, eu consigo daqui para cá com 2, então eu já criei um objeto diferente da rede, então até a distância, quando eu chego na distância 1, é o que eu tenho na rede, da parte de distância 2 em diante, eu já criei novas conexões, então a gente observa coisas distintas, então aqui a gente coloca a dimensão que a gente quer ir, então se eu quero calcular H0, H1, H2, H3, eu vou até a dimensão 4, se eu quero calcular mais, a gente aumenta essa dimensão aqui, lembrando sempre que o complexo de vetores hípsis está fazendo todas as combinações possíveis de simplex dentro daquele conjunto de pontos que a gente tem, então quanto maior a dimensão também que a gente tem, enquanto maior a quantidade de pontos que a gente tiver também, essas combinações vão ficando computacionamente difíceis, inviáveis, computacionamente falando, que eu vou ter que fazer muitas combinações, a gente não tem memória suficiente para isso tudo, então a gente em geral tem que limitar um pouco a quantidade de dados que a gente tem, ou se a gente tem muito dado, limitar essa dimensão aqui, para a gente não precisar calcular tantos simplexos, ou então a gente pensar em uma filtração diferente da vetores hípsis, lembra que a gente está trabalhando com a filtração de vetores hípsis, que é uma sequência de complexos simpliciais que trabalham dessa forma, pegando as combinações possíveis entre os conjuntos de pontos, mas eu posso montar outras filtrações, e a partir daí eu já evito essa questão combinatória e já consigo também calcular as propriedades topológicas do meu objeto, então isso também é uma outra coisa que a gente pode fazer. Então aqui ele está calculando a matriz de distância, aí ele está depois criando o complexo simplicial, que é esse simplex tree, em cada vez que eu aumento o meu raio, esse rip, simplex tree persistência aqui, é o barcode que ele vai fazer, e aí depois então ele vai plotar aqui em algum lugar, que ele plota. Então a gente consegue um pouco entender, aqui era aquele inicial, que era essa redezinha aqui mais simples, então aqui, quando eu tiver a minha distância igual a 1, eu criei esse ciclo, a gente vai ver lá embaixo, esse ciclo aqui ele é criado com distância 1, com a distância 2, eu já vou começar a criar essa aresta aqui, essa aresta aqui, eu já perdi os ciclos, então já fechou, quando eu fechar isso aqui, e leva na viatória zips, quando eu fechar o triângulo, eu vou ter esse complexo de dimensão 2 aqui, então eu vou fechar tudo, então esse ciclo aqui só dura, no instante 1, no 2 ele já morre, e aqui eu não vou ter nada, então vai ficar um ciclo só, um ciclo só, está vendo, de 1 até 2, as componentes conexas, tem a mesma quantidade de pontos, que eu tenho no meu dataset, quando a minha distância chegar a 1, eu vou criar a rede original, então todo mundo liga para todo mundo, e isso vai até o final, aqui para em 2, porque depois não tenho mais o que ver, então ele não vai muito além de 2, justamente depois de 2, eu já perdi todas as estruturas interessantes, eu vou ficar com a componente conexa só, até que todo mundo vai ligar com todo mundo, então não tenho muita coisa interessante, esse aqui é esse circular aqui, esse aqui, então quando tem a distância 1, esses carinhas vão ligar, aí vai ter um ciclinho aqui, está vendo que todo mundo vai ter esses ciclos, todos aqui formados, quando eu fizer a distância 1, os ciclos todos formados, eu vou ter esse grande também, e aí depois com a distância 2, eu já vou perder isso aqui, porque isso aqui tudo vai ligar, eu já vou perder, ainda vou ficar com o de fora, mas vou perder esses menores, e aí depois eu passo, quando eu tiver a distância suficiente, para começar a ligar esse cara com esse, esse cara com esse, esse cara lá do outro lado, eu vou perder também esses maiores, então isso representa um pouco dessa dinâmica aqui, então tem um monte de ciclo, depois eu fico com esse aqui só, com aquele maior, até quando 3 eu vou já ligar os outros carinhas lá, e aí eu fecho o ciclo maior também, e aqui a gente consegue observar, coisas de dimensão 3 se formando, então são cavidades, tem duas aqui, tem que ter uma imaginação para poder enxergar, mas entre 3 e 4, a gente forma duas cavidades, e tem esse carinha aqui, então ciclo, carinha de dimensão, as carinhas de dimensão 2, ah não, tem uma cavidade só, desculpa, porque eu estava achando estranho, tem uma cavidade só, que tem de 2 a dimensão 3, que a gente não consegue mais visualizar, então tem duas, que é o H3, então a gente consegue mais visualizar, realmente de fato vai fechar uma bola ali depois, então a gente vai ficar com um carinha só, um H2 só, esse aqui já fica mais difícil de visualizar, mas só para a gente entender como isso aqui pode aparecer topologias, bem interessantes, então eu tenho aqui 36 componentes conexas, que é o número de pontos, vamos lá ver o carinha aqui, esse carinha aqui, então ele é bem regularzinho, então eu tenho 36 carinhas, no início eu tenho 36 componentes conexas, então quando todo mundo se liga, que é para a distância 1, passa a ter uma só, passa a ter uma só, que é essa barra vermelha aqui, que vai até o final, depois eu vou ter ciclos sendo criados, um grupo de ciclos vai morrer no 2, um grupo de ciclos vai morrer no 3, um grupo de ciclos vai morrer no 4, e tem uns que vão nascer do 2 e vão até o 3, e vão nascer do 2 e vão até o 4, então isso aqui depois a gente teria que fazer, uma coisa legal aí, o pessoal que programa mais, eu podia ter feito, eu podia ter feito, mas não fez, é fazer uma animação, quer dizer, a gente vê os complexos especiais sendo formados em cada interação, que aí a gente vai ver as coisas aparecerem aqui, lógico que aqui a gente observa que vai ter uma cavidadezinha formada, tem os ciclos que vão aparecer também, isso aqui é um ciclo, isso aqui vai ser um ciclo, vai ser formado, depois ele fecha aqui, mas ele é um ciclo, tem esse aqui maior, que estava do outro lado, então a gente tem vários ciclos, várias cavidadezinhas, e cada um aí vai ter um momento que vai nascer, em que vai morrer, então dá uma estrutura topológica mais interessante, menos previsível do que esse aqui, que é mais quadradão, todo mundo nasce e morre junto, aqui não, aqui já tem uma dinâmica, uma variação, também tem uma estrutura aqui, um H, esse aqui é o H2, mas está dizendo que tem 3 ali, vai aparecer uma barrinha verde, talvez esteja em cima aqui, não estou vendo, mas o H3 e o H3, o H3 tem 7, que são essas roxas aqui, então já é uma estrutura mais diferente, ao passo que aqui é o dodecaedro, o dodecaedro também é mais previsívelzinho, o dodecaedro é parecido com uma esfera, então aqui, a gente tem aqui, quando todo mundo se conecta, aqui antes de todo mundo se conectar, eu tinha quantidade de componentes conexas, quantidade diversa que tem lá no dodecaedro, depois todo mundo se conecta, eu vou passar a ter uma componente conexa só até o final, entre o H2 eu vou ter 11 ciclos, que são as faces aqui, essencialmente, com esses aqui, entre o H2, porque quando fizer distância 2, esse cara já vai ligar com esse, esse cara já vai ligar com esse, já vai sumir isso aqui, já some esse ciclo aí, então já some, depois vai ter um carinha, justamente, uma cavidade só, que é no momento que eu tiver entre 2 e 3, que justamente vai ser a bola, eu vou ter a bola formada, eu vou ter as faces, os nós ligados, mas ainda não vou ter um nó que está do lado do dodecaedro, ligado do outro lado lá, quando isso acontecer, eu perco a cavidade, e aí eu tenho aqui um monte de estrutura, tenho nove, estrutura de dimensão 3, que a gente não consegue mais entender muito o que é, então do dodecaedro é interessante, e repara que aqui, a gente recupera a homologia da esfera, que é beta 0 igual a 1, entre 2 e 3, beta 0 igual a 1, beta 1 igual a 1, então aqui, nesse intervalo aqui, a gente vai ter justamente uma esfera formada, de 2 a 3, e aí depois, quando as conexões continuam, a gente perde, e aí a gente passa a ter uma estrutura topológica aqui, mais complicada, que são os nove estruturas de dimensão 3, então a gente poderia fazer para outros também, depois isso aqui também é legal, eu não fiz a bottleneck disso, mas aí a gente podia, é que aqui é muito visual, a gente consegue ver bem, se há diferença de uma coisa para outra, mas quando vocês estiverem, por exemplo, trabalhando, sei lá, com uma nuvem de pontos, e vocês por alguma razão perturbam aquilo, que vocês querem entender o efeito, que vocês querem entender, quão estável o diagrama de persistência ficou, então aí vocês talvez não vão conseguir, só de botar um barcode lado a lado, ver que tem diferença, então vocês vão precisar calcular uma distância, para quantificar o quão, qual foi o efeito, a perturbação do dado que vocês fizeram, na homologia de persistência, então aí sim vocês calculam, a distância, botam a bottleneck disso, mas é bem fácil de usar, um diagrama com o outro, e aí dá essa ideia, dessas matchings aí, entre essas estruturas, para a gente poder comparar, então tem teoria sobre essa questão, justamente, o quão estável é isso, quando você perturba o seu dado, o que você espera de ter, de diferente, no diagrama de persistência, do dado perturbado, então tem toda uma teoria, também em cima disso, então também, aquele livro que eu falei da outra vez, de análise topológica de dados, aplicada à biologia, tem um capítulo lá, que é justamente sobre isso, ele fala de inferências, tem bastante estatística, para quem gosta, também é um capítulo que eu ainda preciso explorar mais, porque justamente, para a gente ir um pouco mais além, nas nossas análises, a gente precisa, então, entender essas sutilezas, colocar um pouco mais de ingrediente, na pesquisa, então, é um capítulo também bem interessante, para a gente justamente, entender esse comportamento, não só à distância, simplesmente, mas quando a gente perturba, o dado, o que acontece, quando a gente tem um dado novo, que vem, quando a gente quer comparar, entender, enfim, esses comportamentos aí, nos mais diversos cenários, então, essa biblioteca aí, também é uma biblioteca que eu recomendo, para vocês, deixa eu ver se eu acho, aqui, que eu estou, aqui, então, também, também, aqui, tem algum lugar aqui, que eu fui ontem, hoje eu já não fui, a documentação, deixa eu ver se é aqui, introdução, não, tutoriais, que foi aqui que eu fui ontem, tem alguns tutoriais aqui também, para a gente poder mexer, aqui, tem também um GitHub, está vendo, tem bastante coisa, para quem quiser, gente, não está vendo, não está vendo, não, não apliquei sem querer, espera aí, que eu vou voltar, então, acho que quando eu fui, abri, acho que foi isso, é, o botão estava em cima da minha barra, daqui do, é, agora foi, foi, esse aqui é um tutorial, como é que eu cheguei aqui, vamos ver, se eu lembro, eu vim aqui, nessa barra aqui, documentação, está vendo, tutoriais, aí caí aqui, aí esse aqui é esse, é o GitHub, né, deles, então, ele vai explicar aí, o funcionamento dos complexos especiais, até a base de armazenamento, né, deles, de dados, fala um pouquinho aqui também, né, do que a gente falou, da relação do diagrama de persistência com o barcode, e tem, ó, tem até, talvez a Stefania, ela vai gostar, isso aqui vale a pena a gente explorar depois, nas polacidades de séries temporais, né, ele tem um lugar aqui que ele fala especificamente disso, né, de repente vale a pena a gente ver exatamente nesse sentido, e aí tem que clicar aqui, enviando, né, aí aqui, essas são as funções, os viatórios hips, que justamente de um, de, né, de nuvem de pontos, que não foi o que a gente fez, mas é o mais clássico, né, a gente fazer uma logística de persistência de número de pontos, visualização desses complexos, né, então, assim, for clicando aqui, a gente vai explorar esse treco aqui de uma, né, de finitas formas, então tem esse que é o tutorial, aqui, esse aqui eu não me lembro, teve um outro lugar que eu cliquei, acho que foi aqui que eu cliquei ontem, acho que, acho que esse aqui é o PDF que eu mandei, é, o PDF que eu salvei para vocês, esse aqui é o PDF que eu salvei para vocês, esse aqui, ah, esse aqui é um outro, é uma outra ferramenta de análise apológica de dados, que é o Mapper, lembra, Stefanela, do Mapper que a gente estava usando lá para aquele outro trabalho, que eu não falei dessa vez, né, então, esse site aqui, eu acho que vale a pena explorar, né, é uma biblioteca aí bastante usada, tem uma outra que eu estava usando, que era essa daqui, ó, ela também não é ruim não, é a tal da Hipser, é essencialmente a mesma coisa, só que ela é feita por outras pessoas, né, ela tem, é, Scikit TDA, ela está dentro daquela, acho que deve ser o mesmo pessoal que fez aquela, é, ela, SKA Learning, né, do Python também, né, então, ela também é bem boa, também tem uns tutoriais aqui, ó, né, que também dá para a gente explorar, também faz uns exemplinhos, ó, como é que eu calculo o diagrama de persistência, ó, plotei aqui também, aqui ele fez dois subplots, ele variou, teve um dia que eu vi alguma coisa aqui, ele varia, né, tanto, se ele quer ver só o H0, só o H1, acho que foi isso que ele fez, justamente, aqui ele mostrou só as componentes conexas, nessa figura, e aqui ele mostrou só os ciclos, em vez de mostrar junto assim, às vezes a gente quer ver separado, então ele mostra separado, enfim, né, tem coisa aqui, para o que a gente quiser, o máximo, né, se a gente quiser aí, essa aqui é o raio da bolinha, então, se eu quiser fazer crescer o meu complexo simplicial, eu quiser parar, não quiser, né, fazer com aquele esgote até a distância máxima dos meus pontos, eu posso parar um pouco antes, então, eu também posso limitar o, o raio que eu quero ir, também ver o que acontece até lá, que só tinha componente conexa, não tem nenhum ciclo, então, assim, é bem boozinho também, sabe, ele é bem passo a passo, de cor, como é que a gente muda a cor, né, como é que bota aqui, ó, de uma outra forma, então, também, isso aqui eu cliquei aqui em cima, no Hipsy Demonstration, né, aqui em cima, mas tem outras, né, que a gente quiser aqui mexer, né, filtrações, então, assim, são duas, tem mais bibliotecas, acho que tem pelo menos mais uma, que acho que é de outro que chama, que eu já mexi também, mas essas duas são que eu acabo ficando mais, então, acho que tem mais coisa, aqui não tem o barcode na Hipsy, ele trabalha só com diagrama de persistência mesmo, lá na Good Heal já faz o barcode, né, às vezes a gente tem uma intuição no início, pelo menos, enxergar isso aqui, tem um pouco mais de dificuldade, mas aqui, por exemplo, a gente vê que esse ciclo aqui, né, é o que dura mais, porque ele nasceu aqui perto de 2, ó, e ele vai morrer só lá, quando o meu parâmetro, no meu raio, minha escala está quase no 6, né, o passo que aqui, esses todos aqui, estão muito glomerados perto da diagonal, então, significa que o parâmetro, né, a escala em que eles nascem e morrem, basicamente é a mesma, então, a gente, né, às vezes joga até fora, né, eu considero como ruído, né, então, a gente nem usa, esse aqui, a gente costuma olhar mais os mais significados, dependendo do que a gente está fazendo, né, então, tem gente que tem dificuldade de enxergar no início, desse jeito, prefere o barcode, lá no, na outra biblioteca faz o barcode, também faz esse, aqui só faz esse, né, então, uma questão de gosto aí, né, qual biblioteca vai se usar, né, uma questão de gosto, e todas as duas, eu já usei as duas, as duas são fáceis, muito similares, né, muito, muito boas de trabalhar, então, fica aí essa, essa indicação, né, espero aí que vocês tenham, aprendido um pouquinho, para alguns talvez tenha sido, né, não tenha tido muita novidade, mas, no geral, a ideia era essa mesmo, fazer uma introdução, e quem sabe futuramente a gente, quem tiver interesse, a gente não faz alguma coisa aí, né, visando uma aplicação mais específica, né, desenvolver uma parte melhor, mais aprofundado, né, e aí, fica, né, mais interessante também. Eu queria agradecer a Stefanela mais uma vez, todo mundo que assistiu aqui os três dias, né, obrigada, espero que tenha contribuído aí um pouquinho para vocês. Oi. Oi, estou ouvindo. Oi. Muito, muitíssimo obrigada. Depois, manda o slide, manda... O slide eu mandei. Mas, hoje, quando? Mandei, na terça. Não recebeu. Recebeu? Não, mandei na mão de novo. Não recebeu. Não. Tá, então, vou mandar o slide de novo. Mandei o slide em PDF. Vou mandar... Sim, perfeito. Tá, vou mandar... Vou mandar esses... esses... manuais aí. Manda os manuais das bibliotecas. E vou mandar também uma apresentação, acho que do francês lá, que eu usei também, lembra? Que da outra vez, você até pediu também. Isso, aquela... É. Isso mesmo. Tá, vou mandar. Eu anotei aqui. Então, vamos agradecer a Ciência, por esse maravilhoso mini curso. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada. Tem várias pessoas que assistem depois, já... Eu recebo sempre... Os e-mails, quando vai postar... A segunda aula, eu consegui postar somente... Mas, essa eu vou postar hoje à noite, então, vocês... Tá bom. Muitíssimo obrigado. E aí, depois eu faço o que... Com a gravação, depois eu te mando? Como é que é? Ah, vamos parar a gravação. Pode parar? Ah, não, peraí, que eu tô apertando o lugar errado. Ué, cadê? Aqui. Aqui.